a gente conseguimos muito bom, finalmente foi só chamar que eu já larguei foi difícil pra caramba a nossa agente tava muito lá na frente já mas rolou deu certo tudo bem? seja bem vinda obrigada presente pra você uma insider cara eu me lembro que já ganha presente eu me lembro que uma época eu assistia direto o Morning Show quando tava efervescendo o Bento é muito fã do Caio Coppola não sou nada foi nessa época você assistiu? porque tinha muito sempre tinha uma chamada de um pedaço do vídeo que chamava muita atenção e eu clicava e tava sempre você caia nesse clickbait e tava sempre nesse ciclo do ódio eu me lembro que você fazia até com alguém que era da MTV o Edgar Piccolo não era você? eu entrei quando já era o Edgar o apresentador quando lançou o Morning foi o Zé Luiz que hoje tá no 89 com o Balacobaco e quando eu entrei na verdade eu já tava na Jovem Pio faz tempo mas era muito dividido uma época tinha o AM que era mais news o FM que era mais enfim pânico, música e tal quando o Tuta assume ele juntou esse horário e nesse horário eu fazia um programa que era na Jovem Pan AM eu trabalhava na parte mais de jornalismo e tal e aí o Morning ocupou o horário que era do meu programa então misturou esse pessoal que já tava que era o Ed o Robson o pessoal que era mais de entreter com algumas pessoas que eram mais da parte de news digamos assim em cultura e news que era eu e o Zé Armando Vanucci que depois trabalhou com o Faustão eu sempre porque parecia que vocês estavam meio que sempre brigando um pouco tinha muita tinha muita discussão era meio movido a isso foi descoberto meio uma fórmula que se tivesse pessoas que debateriam sobre vários assuntos se opondo isso daria audiência mas talvez não tão boa convivência mas boa audiência sei muito bem como é isso sei muito bem não é a mesma coisa mesmo eu vou te falar pô mas era e o que que aconteceu com esse cara o Caio ele tava até outro dia na CNN eu li uma notícia que acho que era meio uma reformulação do que foi o grande debate que ele já tinha ido pra CNN depois voltou pra PAN depois voltou pra CNN de novo eu não tô acompanhando muito confesso que desde que eu saí da PAN tô meio feliz de não saber de várias coisas ele era ultra direita e vocês eram ultra esquerda não eu acho que assim o que que é direita e esquerda acho que sempre depende do que você tá medindo pra Jovem Pan eu era tipo do MST mas pra galera do MST eu era tipo opus dei sei lá então tipo depende né da onde que você tá partindo então acho que pra PAN mas o que que você se considera assim eu acho que eu sou centro esquerda também acho que eu sou centro esquerda o Bento é mais centro direita é eu acho que depende também do assunto sabe tipo tudo eu não gosto desse negócio de selo porque toda coisa é chata tipo fala um assunto aí você vê ah dentro de você tá me apresentando eu acho tal coisa é eu concordo assim porque a galera quer colocar numa caixinha que se você tá nessa caixinha você tem que concordar com tudo de todos os assuntos né assim é um saco isso é e tem estereótipo né muito falavam ai a Paula é feminista daí eu puta a gente vou desexplicionar vocês não tô com sovaco peludo hoje tipo porque a pessoa acha que é tudo um estereótipo do que imagina que é o feminismo então você não tem tempo de explicar nada sei lá você é a favor do aborto aí você fala sou aí tipo ah então assassina de bebê sabe já começa um negócio muito louco então você é a favor de assassinato e aborto de criar aí a outra pessoa de nove meses na barriga da mãe aí você fala nossa gente aí você fala pô galera não é bem assim infelizmente acabou o tempo acabou o nosso tempo e o pior é que acaba mesmo né não e pior é que acaba ao mesmo tempo e pra quem não entende muito isso de tempo break comercial porque lá é uma rede né é o Brasil inteiro então quando você estraga o tempo você faz cair a rede tipo não é que você prejudica ah não entra um comercial é tipo fudeu o Brasil legal ótimo 10 de 10 e tem gente que não conseguia entender isso e realmente ficava muito bravo tipo me cortou aí virava o dilema cortou não sei quem não pôde se expressar é tipo gente tem um tempo não sei vocês estão sabendo mas assim realmente às vezes não dá é não dá pra falar né porque senão você pega o outro programa e pega toda a outra grade você pega o break comercial do Brasil inteiro todas as rádios que se conectam pra retransmitir que tem seus breaks locais elas saem da sincronicidade aí meu você ferra todo mundo os caras começam ficam putos né claramente porque ferra o break comercial deles que eles venderam pra alguém então cria um puta problema assim mas óbvio que as pessoas estavam mais preocupadas com o seu probleminha de não ter finalizado ali tal coisa então dava sempre dava briga né não era sonora às vezes dava fora também é eu fui o que eu imaginei nessa época era o ponto alto de esquerda versus direita não era era o ponto mais forte eu perdi um pouco essa perspectiva assim eu sei que assim quando comecei como descobriu-se essa fórmula não foi com o Caio foi antes que tinha o Tonholli e a Ellen Brown foi a primeira experiência de antagonismos assim que deu muito certo que já rolou recorte já dava polêmica e tal e aí depois teve o Caio e depois isso foi se repetindo com diversas duplas assim teve o Joel e o Adriles teve várias composições que traziam um pouco dessa gênese de esses caras vão discutir esse assunto e isso vai render bloco o clima ficava pesado fora às vezes ficava e dependia muito da pessoa também tipo o Adriles ele era super insuportável no sentido de que falava às vezes gritava chamava a gente com nome e sobrenome sabe ah lá caralho tipo aquele jeito dele mas ele era muito legal fora do ar muito então tipo na pandemia eu fiquei com uma vontade de assassinar ele na época porque eu não encontrava ele presencialmente só no assunto então eu peguei um bode tremendo aí depois voltou a encontrar ele é muito gentil e tudo tem um dia a dia assim que é engraçado então que acaba que enfim e daqui segue e a proposta do programa era essa então você tinha que estar um pouco disposto né tá lá tá disposto né você vê tá aqui então tá disposto então vai sabe é doido de separar isso porque muita gente tem persona mesmo né quando tá no ar tem tem muita gente que tem as pessoas criam uma imagem a partir da sua persona ali é e aí você vai conhecer a pessoa super tranquila super sabe assim é tem muita gente que é persona mesmo eu não era muito eu me machuquei muito assim no começo é porque eu não tava acostumada com isso tipo hate de internet gente sei lá falava de cultura entrevistava Tarzisa Meira tipo sabe era coisa assim normal é sei lá transplante de órgãos era isso que era prestação de serviço na jovem AM antigamente né que agora mudou muito aí virou um negócio de opinião que tipo eu não tava acostumada política que não é alguma coisa que eu sou articulista política não sou é uma coisa assim falou com meu estômago vou responder com meu fígado e vão me fuder porque não elaborei e vão me criticar e eu não tô acostumada então no começo foi bem ruim na época do Caio principalmente foi bem difícil essa época todo mundo parecia que tinha que ter uma opinião sobre qualquer coisa e tinha que sabe e se você falava qualquer coisa fora já era um inimigo dessa pessoa né e aquele cara era muito bom de oratória de argumentação o Caio ele é muito bom e ele estuda muito ele faz assim ele se propõe a fazer assim eu não tô dizendo assim independente de você concordar com as opiniões dele não ele é profissional ele se propõe a fazer ele constrói ali e tudo o tom de voz é exatamente o oposto do meu era o meu oposto a calma sob pressão pra mim era tipo bateu no meu estômago pô eu me fodia sabe toda vez mas foi uma curva também de abrindizada aí você vai ficando mais esperta entendendo também que a jovem foi ficando muito à direita e o público era de direita e aí eu comecei também a me perguntar assim tipo tá você vai falar com a galera de direita você quer que todo mundo te odeie que pode acontecer e vai ser fácil se você quiser usar o seu fígado pra explicar tudo ou você pode tentar dialogar com essas pessoas falar de um jeito que essas pessoas consigam te ouvir um pouco elas podem discordar de você mas que elas tentem te ouvir né e aí eu comecei a tentar encontrar esse ponto que é de pelo menos me ouve sim no meu argumento mesmo que você discorde e de trabalhar numa linha muito do respeito acho que pra mim deu certo porque eu nunca consegui ser essa personagem completa entendeu tipo ah agora eu vou ser uma personagem aqui eu nunca consegui é e tinham assuntos também que às vezes eram sei lá de um âmbito meio é achava assim de um âmbito que não não se enquadrava às vezes numa questão sobre posicionamento político mas tudo tudo virava meio que uma é a Bruna Marquezine ela é de esquerda e o Neymar a gente pelo amor de Deus sabe era meio irritante mas foi uma das coisas que fez eu sair assim não aguentava mais esse papo tipo tudo vira política o que aconteceu com a Jovem Pan porque não era um lugar super de direita acho que sempre foi centro-direita acho que sim um PSDB quando o PSDB não era considerado centro-esquerdo sei lá que agora é isso a gente nem sabe mais quem é quem mas era uma rádio menos opinativa mais informativa era mais prestação de serviço mais informativa na parte de jornalismo que foi onde eu trabalhei mais quando juntou virou muito opinativo então entrou na época era o Reinaldo Azevedo enfim o professor Vila no Jornal da Manhã então aí começou a virar uma rádio mais de opinião e foi no auge da questão de impeachment e tal então assumiu muito essa bandeira e tinha público pra isso tinha muita gente que tava com uma aversão ao PT as coisas que estavam acontecendo e as pessoas se sentiram ali de alguma forma sei lá representadas só que aí teve esse rolê de bolsonarismo que veio na cola e de Bolsonaro presidente enfim aí eu acho que eu não sei explicar porque não foi nada baseado em alguma coisa que eu pudesse decidir mas o que eu sinto é que muita gente se sentiu representada ali muita gente acabou de fato votando no Bolsonaro entre bolsonaristas e pessoas que não queriam que fosse o PT e a rádio virou um lugar onde de fato havia espaço pra esse discurso e que em outros veículos não tinham agora se isso foi extremado se não foi bom aí já é uma discussão que enfim pra quem quiser discutir pode discutir e tal mas eu acho que por muito tempo teve realmente esse lance de ter as duas opiniões e esses embates acho que foi no morning pelo menos até quando eu estive lá a proposta sempre foi essa e dava pau mesmo porque de fato podia falar o que quisesse e isso levava a esses clickbaits a essa polêmica sem fim a essas inimizades no ar fora do ar enfim amizades desfechos e amizades e tudo isso por isso que era difícil de manter grupo né porque cara vou te falar que eu respeito muito quem enfrenta as discussões mesmo que eu acho meio assim né quem vai embora numa discussão quem não aguenta eu acho meio quem não aguenta quem deixa o parquinho pega a bola e vai embora do jogo sei lá eu respeito muito quem fica e mesmo tenta argumentar do jeito que pode mas não se sente sabe como se tivesse levado uma fechada de ideia assim da pessoa e tem que ir embora porque não vale mais discutir com aquela pessoa aquela pessoa é imutável no raciocínio eu acho que isso como ideia geral funciona bem mas na prática pra vida pessoal eu não sei se dá pra levar até a última circunstância sabe eu acho que você tem que calcular se vale a pena você discutir o que você vai discutir assim valer a pena mesmo não vale não vale zero a pena mas assim é uma discussão que eu acho se você conseguir manter num campo saudável no sentido de que não é ah, seu filho da puta ah, vai se foder ah, saí levei a bolinha do parquinho fora uma conversa é difícil você convencer uma pessoa a mudar de ideia e às vezes na discussão o objetivo é esse eu acho que esse é o principal erro porque é muito difícil eu acho que o importante é se talvez você conseguir colocar seus pontos você conseguir abrir assim tipo, pô estamos pensando só nisso mas vamos abrir aqui e ver outros casos vamos pensar aqui nessa outra hipótese só que a longo prazo esse tipo de discussão muito polarizada eu acho que não leva a lugar nenhum essa é a minha modesta opinião eu não acredito nesse tipo de debate e às vezes também não tem né um lado certo nem um lado errado não, são opiniões muito diferentes e aí esquece de focar no final né por exemplo ninguém quer que ninguém passe fome eu acho que ninguém quer ninguém quer aí tem mil possibilidades disso né ah o liberal diz que não o governo não se mete deixa as empresas ah o outro acha que não tem que entregar a sopa o outro acha que não mil hipóteses o fim é o mesmo e aí nessa briga acho que a gente perde muito a perspectiva sobre o fim sabe mas a gente não tava pensando em readicar a fome agora a gente já tá com o outro que é comunista que entregou comida se o outro é fascista porque não quer que dê a comida e tipo e vira esse bololô e a galera passando fome sabe no fim tipo o problema acaba mais invisível e os defensores das virtudes sabe não eu sei eu eu tô fazendo o que é bom você não e eu acho que fica muito nisso sabe é sim o debate eu acho que vale a pena você entrar numa discussão você tem alguma coisa pra dizer que você acha que vale a pena ser dita na plataforma que você tem e isso assim né tipo assim você ficar discutindo só pra discutir também né sabe mas tem muito disso eu quero provar que eu tô certo você tem que comentar tudo tipo nossa o silêncio de não sei quem é ensurdecedor sobre sei lá que assunto que tipo gente também se as pessoas se tornaram tão fracas né mentalmente eu acho que elas precisam de uma celebridade pra guiar o pensamento delas na direção que elas acham que é correto pra confirmar o que elas já pensam entendeu que elas nem sabem se elas podem expressar elas nem sabem se elas podem expressar até a Anitta dizer que também pensa igual a elas é contra ou é a favor ainda bem que a Anitta pensa igual a mim entendeu tipo sei lá é e as vezes também sei lá eu acho que também tem esse lugar das celebridades que vão surfando uma onda das opiniões e tal e aí sei lá por exemplo a comunidade LGBTQIA+, aí você tá surfando essa onda é seu público vende, compra tal aí tem sei lá alguma coisa política super importante pra comunidade e nessa hora que essa pessoa pública teria que se posicionar e sabe dar aquela força a pessoa não faz some aí eu acho que por exemplo tem razão a cobrança entendeu então assim isso que eu tô falando eu odeio umas coisas generalizadas porque se você for ver caso a caso nesse caso eu acho que a comunidade tem mais é que falar porra você não vai falar nada caralho a gente tá aqui todo dia entendeu é o fã clube é o não sei o que a gente tá com você o tempo inteiro aí tem essa porra que sei lá vai garantir nosso casamento vai garantir você não vai falar nada porra você tem que falar alguma coisa fala alguma coisa sabe aí eu acho que por exemplo tem razão mas em outros casos tipo ah comenta a vida da Lizinha o que você acha do namoradinho aí eu acho tipo Larissa Manuela e os pais de Larissa Manuela tipo gente dane-se né deixa a menina resolver com os pais dela é porque eu sinto que não dá tempo às vezes você analisar o fato e você já tem que comentar você nem tem os fatos é você nem tem os fatos você nem sabe e você já tem que expressar uma opinião que muitas vezes é tá errada porque você não sabe nem os fatos e aí daqui a dois minutos você comenta uma opinião muda os fatos aí você descobre algum novo fato que porra faz você parecer um completo idiota é totalmente isso Bento o Morning Show era um eterno isso assim porque putz às vezes umas putas histórias você trazendo ali o que tinha da história aí perguntam mas e aí o que você acha eu sempre ficava sempre falava ah ela é em cima do muro não sei o que eu falo gente mas desculpa o que que eu acho acho estranho mas não conheço sabe aí as mimbrunê comedina o que que você acha gente sei lá o que que eu acho não acho nada era difícil de opinar uau nossa eu tava assistindo um corte aqui você também tava vendo se você quiser ver mais cortes como esse se inscreve aí no nosso canal de cortes porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto